Pois é pessoal, aqui já a praia grande já, nós já passei umas toninhas, o que que aconteceu? O último vídeo, eu tava passando a praia dura pra subir aquela primeira serrinha, né? Subi a segunda serrinha ali, né? O que que acontece? De lá pra cá eu fiz uns quatro vídeos mostrando as praias, as entradas de praias, que aí passou a praia dura ali, né? Subiu a serra, desceu, praia do Félix, e vieram várias prainhas ali, né? Praia das Toninhas, e aí chegamos aqui na praia grande, e não saiu, eu tava vendo aqui e não registrou, né? Infelizmente galera, não registrou, porque são várias entradas de praia, eu tava mostrando todas, Aí passou ali a praia dura, subi a serra, registrei a serra, a segunda serra, né? E não mostrou, mas beleza, já tamo aqui na praia grande, né? Sentindo o centro de Ubatuba, passando as toninhas, ali atrás tava tudo parado, que tá em obra, um trecho aí da 101 Aí eu tive que apagar uns vídeos antigos aqui, que tava, de repente isso aí acumulou no celular, né? Então, tamo aqui na praia grande, isso aqui também é lotado, final de semana aí, feriado, isso é lotado, isso aqui é tudo parado, toda vez que você vier até a Toninhas aí vai tá parado esse tipo de Ubatuba Porque é muito trânsito, é muito trânsito aqui, é que hoje tá sossegado, né? Porque não é um dia, final de semana, não é feriado prolongado, então tá tranquilo Olha aí, ó, que bonito esse prédio que eu tô fazendo aqui, olha o tamanho do apartamento, é um por andar, praticamente E ele é sentido, é ondulado, ele é como se fosse a onda do mar, que coisa linda, né? Muito bonito mesmo E vamos seguindo aí, galera Aqui, tem muitos apartamentos aqui na Praia Grande, em frente pro mar, é muito bonito aqui, é uma área muito bonita mesmo, né? Vamos seguindo Registrando, era pra não ter registrado mais, né? Pra mim já tava tudo registrado Eu falei, vou filmar até Ubatuba, mostro lá Depois voltou direto, sem filmar, só mostro no final Mas infelizmente não mostrou Aí na volta eu mostro algumas coisas aí Que passaram, beleza? Seguindo aí Então pessoal, chegamos aqui É... Ubatuba indo pro centro, né? Ó, Itagua Periquiaçu Aí vem Itagua, Periquiaçu, né? Tem a entrada pro centro, aqui BR-101, sentido Paraty Quilômetro 50 50 quilômetros tá na divisa Corrível Então, daqui pra Paraty, eu já conheço de bicicleta Nós vamos virar aqui em Ubatuba Daqui pra Paraty eu já conheço Nós vamos fazer um outro dia Ubatuba, a Paraty Pra pôr no canal, né? O que que essa galerinha tá vendo aí no meio do mato aí, ó? O que que é isso aí, ó? É uma preguiça, galera É uma preguiça pendurada ali Tem um bicho preguiça Pendurado ali, ó Vamos ver lá, vamos ver lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Atravessando a secundinha Aqui, ó Mardão, aqui, ó Pra mostrar a preguiça aqui, ó Em Ubatuba, aí, ó Vamos lá, então Beleza, galera Cadê ela? Olha lá Tá uma preguiça? Olha lá, galera Se vocês conseguem ver, olha lá Oi! 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 Então, galera Somos aqui no Ubatuba, aí, ó Canal aí, ó Canal Atletas Difícil Sai Quinti Caragol Ubatuba, aí, ó Olha o que aparece aí Na verdade, tá no habitat dela Então, pessoal Nós vamos seguir, ó Beleza? Já chamo você Então, galera Aqui, nós acabamos de passar o centro aí de Ubatuba Aqui é pra sentido Paraty Rodovia aberta agora Então, nós vamos virar daqui Já conheço daqui pra lá Outro dia, nós vamos fazer Ubatuba, Paraty Pra pôr no canal, beleza? Então, nós vamos tá voltando daqui Aqui atrás A subidinha aqui é da Oswaldo Cruz Da Serrinha, né? Então, já vamos voltar agora Pra Caraguá Vai dar 50km Voltando aí Pra fechar sempre E vou chamar vocês aí Um pouquinho menos agora E em Caraguá Lá, a gente dá uma parada, beleza? Grande abraço, pessoal Então, pessoal Já retornando aqui, ó Caraguatatuba Falta 54km Retornando pra Caraguá Aqui, é Ubatuba Acabei de virar ali, né? Ubatuba centro E vamos voltar aí BR-101 direto Nós vamos até Caraguá Lá Vou chamar vocês Um pouquinho menos aí na volta Mas Vamos tá falando aí Beleza? Abraço, pessoal Então, pessoal Aqui, Ubatuba Ubatuba Centro O pessoal Usa muita bicicleta Pra se locomover, né? O pessoal Aqui tá indo Na mão certa Mas tem muitos ciclistas Hoje, ó Eles tão indo na mão certa E indo Por aqui e por lá, né? Mas tem muitos ciclistas Que usam na contramão Tá perigoso E toma muito cuidado aqui Nós tão voltando agora Sentindo Itagua Itagua Praia Grande Praia Grande Toninhas E assim por diante Beleza? Todo o caminho de volta Aí pra Caraguá Aqui também tem o projeto Tamar Muito bom E vamos seguindo aí Tchau 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 Obrigado.